Hoje, você acha que falta reconhecimento do Bocalon com essas pessoas? Eu acho que o Bocalon poderia ser mais grato, sim, poderia. Ele se comporta dessa forma, Vaz. Ele, nos discursos, diz que é muito grato à Maílsa, muito grato ao Petecão, mas, ao mesmo tempo, os comportamentos políticos vão mostrando que ele é candidato a senador em 2026, que atrapalha um projeto político lá onde a Maílsa está, no momento, como vice-governadora, atrapalha um projeto do senador que pode vir para uma reeleição e atrapalha toda uma relação que a gente criou nesse momento da criação da campanha do Bocalon. Eu vou confessar aqui para você, o Petecão nunca quis, nunca quis apoiá-lo. Ele era contra, ele era contra, mas eu, Maílsa, sempre quis. Eu sempre defendi o Bocalon, sempre lutei, sempre acreditei no trabalho dele. Eu abriguei até com o governador por causa do Bocalon, Vaz. Eu lembro dessas discussões até pelas redes sociais. Isso. Então, eu acredito que foi mais, assim, por impulso mesmo. E, compensação, quando ele entrou na campanha, ele entrou de verdade, o Petecão, né? Entrou. Ele entrou e fez a diferença. É, fez. Muita diferença. Muita diferença. Mas o Petecão, ele anda muito decepcionado. Muito. Você acha que a derrota do Petecão para governo, a pouca votação que ele teve, tem a ver com a administração do Bocalon? Bom, eu não posso dizer que isso não tem a ver, né? Porque a gente sabe que a eleição polarizou, né? Em todo o Brasil. Então, era Lula e Bolsonaro. Então, polarizou, a gente pode dizer, a gente não pode dizer que foi uma culpa aqui da gestão, porque o Petecão apoiou o prefeito, tem uma rejeição grande, e esse pessoal transferiu essa rejeição para o Petecão. Eu, na verdade, eu não sei analisar isso politicamente, mas acredito que tem uma pequena participação, tem. A gente sente essa insatisfação, vai, das pessoas, sabe? Porque eu digo, ser gestor não é ser só uma pessoa transparente, ser uma pessoa honesta, aplicar bem o dinheiro público. Você também tem que ter carisma, você tem que ser simpático, você tem que ouvir as pessoas. Às vezes a pessoa só quer que você pare um pouquinho, escute ela, resolva o problema dela, que é uma coisa simples na rua, um buraco, um esgoto, que isso não custa, não custa fazer. E isso é o mínimo, e isso faz com que a pessoa não queira mais ver aquele político, se ela não tiver atenção adequada, se ela não tiver um problema ali solucionado. Então, nesse sentido, a gente está pecando muito, eu estou ouvindo muita reclamação em relação a isso. A gente relata isso nas nossas reuniões, quando a gente tem reunião do secretário, a gente procura fazer com que o prefeito entenda, o secretário entende isso, que a gente precisa melhorar, mas não está sendo fácil, não está sendo fácil. A gente tem que ver com que o prefeito entenda, em relação a você. E aí e aí e aí e aí Obrigado.